Olá, sou teu seguidor do YouTube, aos 33 anos decidi vir a praticar BTT, no passado já pratiquei CrossFit e ginásio, acontece que já ando há um mês de bicicleta, dia sim dia não, a fazer 25, 30 km para ganhar pulmão e resistência, mas o grande problema é o cu, que dói já na casa dos 30 km, consegues-nos responder quando é que passa esse limite e eu deixo de ter desconforto? Ora bem, meu caro, eu nunca, em momento algum, recomendei o prólogo Nago Evo Paz, o prólogo Dimension, sim, esta versão da prólogo, nunca, mas aquilo que eu quero falar hoje é este caso, é um caso extremamente comum, que é, quando é que é admissível que um selim cause desconforto? Como é que estarmos sentados no selim pode estar a criar desconforto? Quais são as razões? E tentar dar-vos aqui algumas dicas para começar a eliminar alguma dessas razões para nós termos desconforto. Portanto, hoje o tema é literalmente dor no cagueiro. O meu nome é Pedro, isto é o Projeto Pedal, eu sou o Bike Feater e treinador de ciclismo e hoje vamos falar sobre rabiosques, que é um assunto para a que interessa sempre. Em toda a minha vida que eu me recordo e toda a minha vida como ciclista, eu usei creme no rabo por duas vezes. Isto é extremamente variável porque nós temos peles sensíveis, temos fisionomias ligeiramente diferentes ou morfologias da fisionomia ligeiramente diferente. A fisionomia é onde está a próstata ou a zona genital, no caso feminino, e depois a morfologia é a maneira como ela se desenha e ela pode ser ligeiramente diferente. O tipo de pele é de certeza ligeiramente diferente ou muito diferente. Isto pode causar aqui algumas variações e por essa razão é que umas pessoas se dão com uns slings, outras não se dão. Algumas pessoas dão-se com uns calções e umas determinadas carneiras e outras pessoas não se dão. Uns usam mais cremes e outros, como eu, que raramente precisaram de usar cremes. Eu, como disse, que me recordo só usei duas vezes. Eu quero falar sobre todas estas diferenças. Primeiro, em que momentos é que eu fui obrigado a recorrer a cremes, o famoso Alibut. Uma vez um calção mais usado, e que por acaso até está aqui no gabinete que eu deixei ficar por aqui, os calções não duram a vida toda. Os calções têm um tempo útil de vida. A determinada altura o tecido começa a ficar demasiado elástico. Aliás, eu costumo recomendar ao pessoal quando vai comprar calções, que compre calções como se estivesse a comprar calções para o irmão mais novo. E eu recomendo que, a primeira vez que nós vestimos um calção de ciclismo, ele tem que custar a entrar. Ele tem que... Nós temos que pensar naquela situação do... Epá, isto parece que não é bem o meu tamanho. Isso vai garantir que a carneira fique ali... PÁ! Literalmente justa. Porque grande parte do problema é quando o calção, ao fim de duas, três lavagens, ganha aqui, dois, três milímetros de folga, e depois a carneira, em vez de estar literalmente cravada no teu cagueiro, anda ali... I, 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 I... Ora, vamos só fazer aqui uma pequena pausa. Vamos pensar no seguinte, para vocês perceberem a necessidade de compreendermos estes detalhes. Eu tenho dedos macios. Olha para os teus dedos também. Exatamente. Olha para os teus dedos e vê que a tua pele é macia. E pensa o que é que acontece se tu tiveres durante 30 segundos a fazer uma ligeira fricção entre um dedo e outro. Tu vais pensar, 30 segundos não vai acontecer nada. Exatamente, 30 segundos não vai acontecer nada. Mas agora imagina que em vez de 30 segundos, tu vais ficar 2 horas, dia sim, dia não, a fazer isto aos dedos. Ora bem, muito provavelmente no final do primeiro dia tens os dedos inflamados, se insistis no segundo e terceiro dia vais ficar com os dedos em carne viva. E é exatamente isso que acontece no cagueiro, porque afinal de contas é uma pele extremamente sensível, porque nem sequer luz apanha, lá diz o ditado, foi levar onde o sol não bate. Epá, lembrei-me agora disto que a minha avó costuma dizer. É perfeitamente normal que nós, para reduzirmos a fricção entre os dois dedos, tenhamos muitas vezes que recorrer a cremes. Ora bem, mas disso não houvesse fricção? E se o movimento pudesse ser feito com os dedos apenas assim? Isto já é outra questão e tem a ver com a pressão e nós vamos passar já a isso daqui a momentos. Neste momento estamos a falar de fricção. Fricção é quando há movimento entre dois corpos e aí nós temos que recorrer aos ditos cremes para que a fricção não cause problemas. A questão é que nós devemos reduzir ou mesmo eliminar essa fricção. Como? Segurando a carneira no cagueiro. A primeira vez que eu tive que recorrer à Alibut, e por acaso nem foi Alibut, foi uma bacitracina, precisamente porque o calção estava demasiado largo, andou a fazer fricção e quando eu dei conta, a meio de uma voltinha relativamente curta, de 3 horas, eu já tinha uma virilha literalmente em sangue. Eu só comecei a sentir, quando comecei a sentir uma picadela, mesmo uma espécie de agulha, quando eu tentei puxar a carneira e senti a carneira a descolar, eu pensei... Já foste, Pedro. Já foste. A segunda vez que eu tive que recorrer a um gel para aliviar um sintoma de pressão, e aí já estamos a falar de outra coisa, foi recentemente, quando eu fiz o Porto Fátima pela Via das Carmelitas, porque foram 17 horas sentadas num selim. E eu tinha literalmente o selim impresso no meu doce cagueiro. Ao fim de um dia ainda estava lá a marca, exatamente. Feridas? Nenhumas. Foi a dor da pressão. E agora vamos voltar para outra questão. Agora imagina, numa área sensível como o dedo, que tu pões 20 ou 30 quilos em cima. Se for durante 30 segundos, uma vez mais, não há problema. Uma hora. Isso vai depender também da resistência, do tipo de tecidos cada um. Mas ao fim de 10 horas, tens ali um problema grande, tens um hematoma. Tu podes ter uma coisa mais grave como lesão nos tecidos, lesão nos nervos. E nós temos que arranjar estratégias para conseguir também eliminar ou evitar isso. Começamos por reduzir, até chegarmos ao ponto de eliminar. Sempre do ponto de reduzir o máximo possível, até eliminar. E aí nós podemos utilizar também aqui uma estratégia relacionada com o calção. Como? É nesta área que volta a entrar, então, a carneira. Porque a carneira pode variar a densidade. E não só a densidade, como a qualidade dessa densidade. Ou seja, uma carneira mais fraca vai ter uma densidade que vai durar, por exemplo, 30 minutos, 1 hora. Isto são os calções mais baratos. Uma carneira melhor vai segurar essa densidade durante mais horas. Obviamente também depois vai depender do peso que o próprio ciclista tem. Agora, as carneiras morrem. Não morrem só por causa do tecido. Como elas acabam mais tarde ou mais cedo por perder a capacidade de segurar essa densidade. O problema passa quando as pessoas me dizem que têm os mesmos calções há 4 ou há 6 anos e esperam que eles tenham o mesmo resultado que tinham quando eram novos. Não só já perderam a elasticidade do tecido. Ou seja, eles até podem continuar aparentemente elásticos. Mas já não se seguram ao corpo da mesma forma. E se não se seguram ao corpo da mesma forma, não vão fixar a carneira da mesma forma. E também aqui a carneira, que é aqui esta esponja que pode ser de carbono, de silicone, de gel, etc. Vai perder a capacidade de segurar o peso. E depois passamos propriamente para a área do selim. E eu passo a vir dados a que os selins são quase como os medicamentos. Nós temos selins, aqueles que eu recomendo mais, adequam-se à grande maioria da população. Porque neste momento ainda não é verdadeiramente possível nós desenharmos o selim específico para cada uma das pessoas, a tecnologia já existe. Mas ainda não está acessível ao comum dos mortais. Tanto quanto eu sei, neste momento ainda nem os profissionais têm acesso a essa tecnologia. Portanto, vamos para mais uns anos. E pode ser que algumas marcas que já começaram a trabalhar com selins impressos, comecem a proporcionar tecnologia, porque ela já existe. A tecnologia já existe, ou seja, o software, o hardware já existe. Só que, efetivamente, ainda não pegaram nisso e disseram assim, pronto, agora, tomem técnicos como, por exemplo, o Pedro e tantos outros bikefitters, agora podem trabalhar com isto e criar selins verdadeiramente individualizados. Enquanto isto não surge, nós temos que procurar aqueles selins que se adequam a uma maioria da população, e isto trabalha-se com percentagens, obviamente, e solucionar os casos com esses selins. E neste momento, francamente, são poucos. Para mulheres, por exemplo, eu só recomendo um. E eu continuo, por exemplo, a defender que a SMP, para mim, ainda é o selim mais ergonómico que eu conheço. Continua a ter problemas com a estética, se bem que já convenceu muitos praticantes de que a estética é secundária, quando tu consegues fazer muitos quilómetros em cima do selim, sem teres qualquer tipo de problema. Este selim continua a ser fantástico, não só pelo canal de prostático, mas, essencialmente, pelo desenho e pela forma anatómica e ergonómica em que o teu corpo encaixa-te aqui. Porque a tua zona perineal não é plana. E se não é plana, por que raio é que tu hares de usar um selim plano? Por que raio é que te hares de limitar à largura dos isquios quando tu não vais estar vertical na bicicleta? Aqui atrasado, uma pessoa comentou um vídeo no canal com uma afirmação sobre selim, onde ele dizia que o Bontrager Aelos era errado para BTT porque foi desenhado para estrada, e que a posição em BTT era mais vertical do que a estrada, e por isso era errado usar o Bontrager Aelos no BTT. Ora bem, eu respondi-lhe exatamente no mesmo tom com que ele faz essa afirmação. Eu disse-lhe que ele devia ter algum conhecimento sobre ergonomia, ou simplesmente anatomofisiologia para compreender o quão errado ele estava. Ora, amoou e disse que não me ia seguir mais. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós afirmamos, porque há conhecimentos basilares que nós precisamos ter para fazer algum tipo de afirmação. Se o corpo é só um, e se tu tens capacidade de flexão para ter a mesma posição no BTT e na estrada, porquê que o selim tem que ser diferente? Ou porquê que o selim há de ser diferente? Não tem. O corpo é o mesmo, e a posição até pode ser a mesma, porque se na bicicleta de estrada tiveres uma posição aero, ou tiveres capacidade para ter uma posição aero, na BTT também a podes ter. E os benefícios vão ser os mesmos, até porque na BTT, se tiveres uma posição aero mais vergato do bogeador, vais subir melhor. Mas não era para o que eu queria ir. E depois há algo absolutamente fundamental. É que tu podes ter o melhor selim do mundo. Tu até podes ter um SMP perfeitamente adequado ao teu corpo, encaixar no teu corpo como uma luva. Que se tu não tiveres a bicicleta devidamente ajustada a ti, se tu não tiveres o selim devidamente ajustado a ti, eu posso-vos garantir que este selim pode ser uma verdadeira tortura. O melhor dos selims pode ser uma verdadeira tortura e passar por um mau selim. Não é que o selim fosse mau, não é que o selim fosse desadequado ao teu corpo, ou incompatível com o teu corpo, como eu costumo dizer, mas a verdade é que ele simplesmente não estava ajustado a ti. E portanto tu não vais encontrar o grau de conforto que queres com o selim, simplesmente porque a bicicleta não está ajustada, tu não estás encaixado na bicicleta. E para responder diretamente àquela pergunta que eu fiz no início e que me colocaram, é quanto tempo é que é admissível para nós termos desconforto no selim? Não existe isso. Não existe. Alguém que faz 30 km numa bicicleta e está a sentir desconforto no selim está de certeza absoluta com algum problema. Ou a bicicleta está mal ajustada, ou o selim é incompatível com o corpo dele, ou então há algum problema na roupa. Não é normal nós andarmos 30 km de bicicleta e sentimos desconforto. O normal é nós estarmos confortáveis, mas depois também temos que perceber o que é que são exageros. fazer 17 horas em cima de uma bicicleta, estranho seria se não houvesse algum tipo de lesão ou de mazela. Lembrem-se sempre daquela mítica fuga do Chris Froome em Itália, a fuga no Soterrado que lhe deu a vitória no giro, onde ele, patrocinado por uma marca, no final é encontrado com um selim de outra marca e as desculpas dele ou a razão da troca do selim para um selim de uma marca que não patrocinava foi de que o selim magoava e tiravam performance. Foi algo assim que ele explicou. Porque também os ciclistas profissionais parecem do mesmo problema. parecem sempre na questão dos dedos. Se vocês passarem o dia a fazer isto, vocês mais tarde ou mais cedo vão ter uma ferida. Tudo que é demasiado constante vai acabar mais tarde ou mais cedo por causar um dano e nós temos que encontrar estratégias e soluções para evitar isso. No que diz respeito à bicicleta e ao selim, o normal é nós nos sentimos confortáveis numa utilização de forma razoável. Eu diria de uma forma geral e para encontrarmos aqui valores para tentar ajudar-vos que no ciclismo de estrada nós devemos ser capazes de fazer pelo menos 100 km em total conforto. Isto excluindo a questão da dor do endurance muscular. Isso é outra coisa. Para isso há uma expressão muito boa que é treina. Mas dores e desconfortos significativos que se tornem impeditivos ou até mesmo aquela dor que nos faz pensar eu vou é voltar para trás isto não é cansaço isto é mesmo dor eu quero é voltar para trás mas só para terminar no BTT deve ser capaz de fazer pelo menos 50 km com um grau de conforto muito bom e quando eu falo BTT não me refiro à bicicleta de BTT refiro-me à bicicleta de BTT no monte aos saltos. Eu espero ter ajudado alguém desse lado e por hoje fui.